E aí 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 e mais um vídeo tá trazendo aqui mais um jogo pela PSN Plus mais um jogo tá esse mês de graça também e é vocês viram aí vocês estão vendo aí alguns e mais ou menos tá vendo aí eu esse aqui cara não sei nem que jogo que é esse esse que é rio eu não sei se a gente vai conseguir diminuir o volume mas vamos tentar E aí E aí e deixa eu só um e não deixa essa daqui normal E aí o mapa Ah, lindo. Não tem nem como saber o que é isso aqui. Então, tá. Essa aqui a gente pula. Beleza. Algumas chamam eles colores impossíveis. Impossível para Dr. Gray, talvez. De qualquer forma, algo aconteceu errado. Eu me tornou uma estranha sombra e me tornou invisível. O reino, ela fracturou, escutando coladas de coladas, longe e longe. Eu estive em casa por muitas semanas, assistindo, esperando, existindo neste coladas de coladas. Eu não podia falar com você, nem interagir com nada no mundo do mundo. Então, eu me deixei. Eu me deixei para a universidade onde eu escutei as ferramentas que eu tinha criado. Eu espero que você tenha encontrado o que está me deixando do reino. Então, a nossa missão é ir atrás. É transformar desse negócio preto e branco em um colorido, tá? Mas isso aqui é a coisa que eu não lasso as coisas não, mano. Ah, tá legal. Ah, tá legal. E aí, como é que eu vou pegar? Eu tenho que pegar... E aí, legal. E aí, legal. E aí, legal. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Eu espero que a gente vai pegar aquele verde lá. E aí, legal. Não, mas filho, estou fora de você. Ah, rapaz, eu sou bom, hein? Ai, quero saber como é que a gente vai baixar o nipple. Ah, tá, não posso cair, tá. Vamos entrar então. Cara, como é que ele vai fazer isso aqui? Vamos andar por aqui enquanto isso. Não tem como falar de trás. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Não tem como deixar ela. Ah, legal. Não tem como... Não tem como deixar ela. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. Ah, legal. E aí, legal. No, legal. Ah, legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu vou fazer aqui? Tchau, tchau. Tá, entendi. Isso. É, tem que ser inteligente. Tchau, tchau. Nossa. Vai pra cá. A gente libera as pedras, isso. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos mudar de cor. A veridade é baseada na nossa percepção, e você não pode perceber a mim. Eu mesmo existo para você? Eu tenho certeza que eu tenho, eu quero dizer... Você está lendo esta carta, ou... Ou pelo menos eu espero que você esteja. Desculpe, mas... Existir em este estado estranho de impermanência... Faz coisas engraçadas para você, Hugh. Faz você perguntar... O que é real? Vamos lá, vamos fazer mais esta daqui. Agora a azul é... Isso. Ah, já entendi. Olha que legal. Então começa com a azul... Depois nós viemos para cá... Então depois é para cá... Depois é para cá... De volta para cá... Para cá... Isso aí... Gente, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeos. Adeus. Até a próxima.